Noite de sonho. Cristiano Ronaldo marca 4 pelo Alnácer CR7 reage a novo recorde. Ponto e vírgula esta quinta-feira, 9 de fevereiro, Cristiano Ronaldo brilhou, e de que maneira, no jogo do Alnácer frente ao Alueda. O craque português marcou 4 golos e deixou os seus fãs e os do clube em êxtase. Ponto e vírgula na primeira parte, aos 22 minutos, CR7 recebeu um passe de um colega e, já dentro da área, marcou o primeiro golo. Mais tarde, em contra-ataque, voltou a marcar e levou o público à loucura. Ponto e vírgula já na segunda parte, Cristiano Ronaldo marcou o seu terceiro golo, desta vez de penalti. Fazendo assim o seu primeiro at-trick na Liga da Arábia Saudita. É, por fim. Aos 61 minutos e novamente em contra-ataque, marcou o quarto e último golo da partida. Pode ver os golos abaixo.